E aí minha gente, tudo joia? Massa! Uma notícia muito legal. Palmeiras é, tudo indica, o primeiro município da Bahia a seguir a orientação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares que recomenda que os municípios tenham a sua política municipal de práticas integrativas e complementares. A Câmara de Vereadores aprovou e, neste momento, Palmeiras, como eu falei, tudo indica, é o primeiro município a ter a política municipal e isso é uma notícia que merece ser divulgada, merece ser disseminada e que seja um incentivo para que outras cidades da Bahia e do Brasil também tenham as suas políticas. Parabéns, Palmeiras!